Posso chamar o item 8, processo 48.500, 24, 25, 2015 e 33. Recurso administrativo interposto pelas empresas Centrais Elétricas do Pará, S.A., Celesc Distribuição S.A. e Abrad, em face do despacho 2.642 de 2015, emitido pela SRM e SGT, que homologou os montantes de exposições sobre a contratação involuntária dos agentes de distribuição para o ano de 2014. Diretor relator, doutor Tiago Correia, informa que há pedido de sustentação rural. Em 26 de agosto de 2015, as interessadas Celesc Distribuição S.A. e Centrais Elétricas do Pará, a CELPA, e a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, Abad, interpuseram o recurso, com pedido de efeito suspensivo, em face do despacho 2.642 de 2015, de Lavra, da Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercados, a SRM, e da Superintendência de Gestão Tarifária, a SGT, que homologou os montantes de exposições sobre a contratação involuntária dos agentes de distribuição para o ano de 2014. Os recursos apresentados pela Celesc e pela CELPA requereram, além do pedido de efeito suspensivo, que fosse concedida medida cautelar para afastar a penalidade no âmbito da CCE e para não haver repasse tarifário referente às exposições contratuais apresentadas no ano de 2014 até a conclusão do recurso administrativo. Os pedidos de efeito suspensivo foram indeferidos pelo Diretor-Geral nos termos dos despachos no 3.212, no caso da Celesc, 3.203 da CELPA, ambos de 14 de setembro, e 3.474 da BRAD, do dia 3 de outubro de 2015. Em 1 de outubro de 2015, a Celesc apresentou razões complementares ao recurso referente ao espaço de 2.642. Já quanto aos pedidos cautelares, a SRM e a SGT se manifestaram sobre a questão por intermédio da nota técnica nº 201, de 1 de outubro de 2015, emitida para a Celesc, mas adotada como paradigma também para análise do pedido da CELPA. A deliberação dos pedidos de medida cautelar pela diretoria se deu no dia 20 de outubro, na 39ª reunião pública ordinária, quando se decidiu por conhecê-los e dar-lhe provimento parcial para determinar a Câmara de Comercial Ação de Energia Elétrica que afastasse a aplicação de penalidades por falta de laço de energia no ano de 2014, até o julgamento do mérito do recurso administrativo interposto pela CELPA e aqui pela Celesc. Nesse sentido, foram emitidos os despachos nº 3.515 e 3.514, de 20 de outubro. Em 24 de novembro, foi emitida a nota técnica nº 257, na qual a superintendência apresentou as suas considerações acerca do mérito dos recursos em tela. Em 30 de novembro, foi sorteado o relator para os recursos. Em 2 de dezembro de 2015, minha assessoria recebeu reunião dos representantes da Celesc, a pedido deste agente, quando foi reiterado pelos interessados que os eventos que conduziram a exposição verificada foram não gerenciáveis. Em 2 de fevereiro, minha assessoria, a pedido do agente, recebeu reunião dos representantes da CELPA, quando foi reiterado pelos interessados que a subcontratação ocorrida, se caso houvesse, deveria ser considerada involuntária. Em 28 de março de 2016, a Celesc ofereceu memoriais ao recurso. E a meu pedido, a Procuradoria Federal Junto Anel se manifestou sobre a questão mediante o parecer nº 178, de 2016. Em 12 de maio, minha assessoria recebeu novamente reunião dos representantes da Celesc. E por necessidade de aprofundamentos, o processo empígrafo foi retirado da pauta da 15ª reunião pública ordinária da diretoria, realizada no dia 3 de maio de 2016. Em 12 de maio, minha assessoria recebeu novamente reunião dos representantes... É isso aqui que está repetido. Em 18 de maio, a Celesc apresentou novas razões complementares a seu recurso. Em 2 de junho de 2016, a SRMSGT emitiu a nota técnica 147, propondo a retificação dos valores da exposição voluntária das distribuidoras para o ano de 2014. E faça a proximidade da abertura da audiência pública para revisão tarifária periódica da Celesc desta, requeriu via fax, em 2 de junho, com o original interposto em 3 de junho de 2016, a concessão de vida cautelar para suspender o ato atinente à aplicação dos impactos tarifários decorrente da expulsão contratual da Celesc, apurada por ano de 2014, até que se processasse a análise de mérito do recurso administrativo apresentado ao despacho nº 2.642, diante da necessidade de tempo para sua instrução. Em 6 de junho, foi publicado o despacho 1.466, que retificou os valores de exposição voluntária publicados pelos despachos 2.642, já combatido pelas duas distribuidoras e pela BRAD. Em 6 de junho de 2016, por conexão ao recurso, o pedido da vida cautelar foi a meninistribuído. O pedido cautelar da Celesc foi julgado na 20ª reunião pública ordinária, de 7 de junho, quando se deliberou por conhecer e não dar provimento, tendo sido publicado o despacho 1.510. Face às manifestações complementares das recorrentes, a SRM emitiu a nota técnica, e a SGT emitiram a nota técnica 158, de junho de 2016. Em 16 de junho de 2016, a Light e a CELP interpuseram agora o novo recurso, em face ao despacho 1.466, que retificou as exposições involuntárias. Em 5 de julho de 2016, a BRAD, com base no direito de petição, requeriu cartelamente a suspensão dos efeitos do despacho 1.466, por não haver sentença final e retificação do despacho número 2.642, na forma onde estabelecido no despacho 1.249. Essa expressão, sentença final, é porque o despacho teria sido alterado por questões da energia de geral. A pedido dessas, a CELESC, D e a CELPA foram novamente recebidas em reunião por minha assessoria, respectivamente, nos dias 7 e 8 de julho, é o relatório. Então, existem três pedidos de sustentação oral, de forma que inicio convidando o representante da BRAD, o doutor Marco Delgado. Bom dia. Quero cumprimentar o diretor-geral aí, doutor Romero Rufino, e ao cumprimentar, cumprimento os demais presentes, os demais diretores. Cumprimentar também o público presente, bem como também os técnicos da CELESC e o diretor comercial, o diretor SESC Runeto. Esse é um processo extremamente complexo para a companhia, e, portanto, pelo próprio relatório do diretor Tiago, verificou-se que a CELESC, a exemplo da CELPA, mas neste caso, a CELESC, em várias oportunidades, procurou os técnicos da ANEL, bem como a sua direção, demonstrando a sua preocupação com esse processo. Esse processo é um processo extremamente complexo para nós. E aí percebeu-se pelo próprio relatório que, em várias oportunidades, a CELESC pediu audiência com os técnicos e com a diretoria. E eu quero agradecer aqui os técnicos da ANEL, que sempre tiveram à disposição da ANEL, da CELESC, demonstrando interesse em, pelo menos, ouvir e ver as reações do recurso da empresa. Bem como a direção, também, em diversas oportunidades, assessoria e tudo mais, ouviram as alegações da companhia. Esse processo é tão complexo, também, que o próprio governo do Estado, acionista majoritário, também manifestou o interesse nesse processo. Em diversas oportunidades. Assim como os acionistas minoritários, também manifestaram o interesse. Para nós termos uma ideia do que nós estamos falando, nesta oportunidade, esse slide traz em tela o tamanho do problema que a CELESC está enfrentando. Para nós termos uma ideia, e para até nós refletirmos, porque, por si só, esse slide já demonstra o problema da empresa. Eu estou falando que 2,5% do mercado catarinense de energia poderá, poderá imputar entre uma goza e uma multa de 600 milhões. De objetivo, eu já tenho 343 milhões. Porque já está no processo de revisão, na nota técnica, 343 milhões. com a possibilidade de multa pela Câmara de Comercialização de 50 a 280 milhões. Então, o problema que nós estamos tratando na manhã desta data é na ordem de 600 milhões. Senhores diretores, o que é 600 milhões para a CELESC? 600 milhões para a CELESC é 2 debita. 600 milhões para a CELESC é 50% da receita operacional, a chamada parcela B. 600 milhões, senhores, é duas vezes o investimento que esta empresa faz ao ano. Então, senhores, é uma preocupação muito grande com a senhorista controlador, com a direção, com os empregados, deste montante da possibilidade da CELESC ser aí com a glosa de 343 milhões, bem como mais uma multa da Câmara de Comercialização. Nós estamos falando de 50% da parcela B. Nós estamos falando que a CELESC vem ao longo dos últimos anos tentando equilibrar a sua parcela B regulatória aos custos operacionais da empresa. E eu estou falando que 50% eu poderei estar perdendo na data de hoje. Então, portanto, essa preocupação quando o doutor Tiago relatou ali o seu relato verificando as diversas oportunidades que essa empresa procurou a NEL para tentar justificar a sua exposição que na nossa lógica é involuntária. 600 milhões, senhores, pelo contrato novo de concessão assinado poderá colocar em risco a empresa. A sustentabilidade financeira da companhia bem como a sustentabilidade técnica da companhia. Hoje, podemos estar decidindo o futuro da companhia. E para nós termos uma ideia de como o ano 2014 foi um ano excepcional, eu trago o slide seguinte. O slide seguinte foi feito um PLD médio para nós termos uma ideia. E olhando esse slide verificamos que o 2014 é um ano atípico, um ano excepcional. Se nós olharmos, se ficássemos expostos no quantitativo que nós estamos defendendo hoje, a mediana considerando 12 anos seria de 50 milhões. Enquanto que para 2014 é 600 milhões. se nós pegarmos o valor médio de 104 milhões, para 2014 falamos seis vezes o valor médio dos últimos 12 anos. Então, esse slide é apenas para demonstrar que o ano de 2014 é um ano excepcional. É um ano que tem que olhar com outros olhos, tem que ser refletido, tem que ser repensado esse ano de 2014. Então, esse slide basicamente é para mostrar o ano atípico de 2014. Bem, basicamente, a fundamentação do nosso pedido, do nosso recurso administrativo, está fundamentado num triplé. Migração de consumidores, declaração do leilão A-1 e o crescimento extraordinário do mercado de Santa Catarina em 2014 em função de uma onda de calor que assolou o nosso Estado. Basicamente, o nosso tripé de defesa é este. quanto ao primeiro tripé da nossa defesa, dois megas aproximadamente, este tripé a gente já conseguiu comprovar para a área técnica com as nossas manifestações e com o nosso memorial descritivo de que a Celeste não tinha como gerir. Esses eram fatores ingerenciáveis por parte da companhia, porque eram empresas que retornaram, eram empresas que eram de cooperativas ou que retornaram para o mercado da Celeste através de decisão judicial. Então, eram fatores ingerenciáveis pela companhia. Nesse caso, dois megas em que a área técnica reconheceu a fundamentação por parte da companhia. O segundo tripé da nossa defesa é um erro material. Como é que tem esse erro material? Bem, nós participamos do leilão A0 em 2013 e preenchemos corretamente o campo. No leilão A-1 de 2013 houve um equívoco por parte da companhia onde ela preencheu o valor da necessidade e da energia dela 15.8 em campo diverso daquele que deveria ser preenchido. E no leilão A0 em 2014 preenchido corretamente. Bem, senhores, verificando a intenção da companhia não há dúvida nenhuma que a intenção da companhia sempre foi nos leilões A0 A-1 de 2013 e leilão A0 de 2014 a intenção da companhia era realmente comprovar que necessitava de 15.8 mega de energia e verifica-se pela documentação e verifica-se pela documentação acostadas ao processo os formulários foram todos Então, do ponto de vista da companhia ela atendeu o máximo esforço previsto no parágrafo primeiro do artigo 6º da resolução 453 de 2011 Então, para a companhia ela atendeu os requisitos O que houve foi um erro formal Agora, pode se me permitem aqui citar os números podem aí a gente fez um cálculo simples só para ter uma ideia Pode a companhia um erro que aqui a gente chama de erro material do ponto de vista jurídico eu chamaria de erro formal mas vou ficar no entendimento da ANEL que é um erro material Pode a companhia pagar um preço por um erro material de 100 milhões Eu estou falando de 100 milhões e de um valor já objetivo não é subjetivo Eu pego aquele 343 da nota técnica faço uma divisão pelo quantitativo da minha exposição multiplico por 15.8 e chego a 100 milhões de reais Se eu considerar os 600 milhões considerar o objeto todo eu estou falando que um erro material poderá custar 175 milhões para a companhia Brincava eu apesar de não ser um assunto de brincadeira mas brincava eu na vinda para cá que dizia o seguinte é maior do que uma mega cena de final de ano um erro material um erro de preenchimento de campo aonde está fundamentado toda a intenção da companhia em todos os momentos solicitar o 15.8 mega no A-0 ele preencheu corretamente no leilão A-1 2013 ele cometeu um erro um equívoco no preenchimento formulário mas preencheu em campo diverso daquele que era o definido pela ANEL e no leilão A-0 ela preencheu corretamente então na intenção da diretoria na visão da empresa ela fundamentado no parágrafo primeiro artigo 6 da resolução 453 ela atendeu os requisitos do máximo esforço a intenção da companhia era realmente contratar 15.8 mega e na nossa visão não reconhecer isso significa imputar a companhia uma multa já com valores conhecidos de 100 milhões de reais então é preocupante para a companhia como eu falei nós estamos falando de uma companhia que está batalhando para ter os seus custos todos compreendidos na parcela B e aí teria a possibilidade com esse julgamento na manhã de hoje de ter comprometido a sua sustentabilidade econômica e financeira bem como a técnica e o terceiro tripé de defesa da companhia foi um crescimento extraordinário da demanda em Santa Catarina devido a um calor excepcional em Santa Catarina em 2014 Santa Catarina a gente acompanha e verifica-se que é um estado que do ponto de vista climático é muito afetado se vocês têm uma ideia foi lá que surgiram os fracões fracão Santa Catarina ventos fortes chufas fortes é um estado do ponto de vista climático é muito afetado em 2014 foi uma onda de calor que afetou essa onda de calor apesar de Augusto Tex no anel dizer que era previsível ela não é previsível e como é que nós demonstramos isso nos autos primeiro com o áudio meteorológico dos órgãos oficiais que é a IPAGRE que é do governo de Santa Catarina que estuda o clima em Santa Catarina e também apresentamos no nosso recurso 58 decretos de claridade pública entre os meses de janeiro e março de 2014 então só para nós termos uma ideia de números o crescimento máximo histórico da Celeste nesses três meses janeiro fevereiro e março foi de 7.90 em 2014 nesses três meses foi de 17% quando você faz um planejamento de compra de energia você utiliza a média histórica você utiliza só podia tentar concluir a sua exposição que está ótimo obrigado só para entender então são fatores que acabam impactando na demanda da energia de Santa Catarina para ser rápido isso ocasionou um impacto extraordinário do consumo crescimento histórico do mercado de 2.7 contra um crescimento de 6.6 para o ano 2014 isso aí olha 2.7 crescimento do mercado cativo um histórico normal do ano normal para 6.6 dá quase 4% de crescimento isso é difícil você mensurar aqui temos um uma transparência nessa transparência o mapa de Santa Catarina do ano normal de janeiro que é o da esquerda e o ano atípico de 2014 que é o da direita onde a gente vê uma onda de calor forte ali no vermelhão aqui os decretos apenas um decreto uma noção de decreto de calamidade onde a gente pega São Joaquim onde está escrito uma onda de calor são 58 decretos finalizar e para finalizar e se me permite diretor-geral doutor Romeu eu vou dizer o seguinte nós temos o instituto da imprevisão no direito administrativo e no direito público o instituto da imprevisão tem um caso chamado força maior não vou dar uma aula aqui porque os senhores conhecem e a questão da força maior é uma questão do evento da natureza quando o homem não controla a natureza o país mais poderoso do mundo os Estados Unidos não conseguiu controlar a natureza em vários eventos e o homem não controla a natureza então por força maior o instituto da imprevisão nós não conseguimos mensurar essa onda de calor em 2014 e aí eu aproveito um doutrinador o doutor o doutor Celso tem uma bandeira de melo um doutrinador da qual eu faço sou um discípulo onde ele fala a ocorrência de fatos imprevisíveis anormais a leisação dos contratantes e que torne o contrato ruinoso para uma das partes acarreta a situação que não pode ser suportada unicamente pelo prejudicado no caso a Celeste e trago um julgamento possível também para esse caso aqui onde fala de um evento em Santa Catarina em 2010 que foi as chuvas na região do Rio Itajaí onde o Tribunal de Contas também entende pela aplicação da teoria da imprevisão da força maior e finalizando as conclusões aqui o nosso pleito o nosso pleito basicamente é o retorno de 2 megas reconhecer que não poderíamos evitar o retorno para o mercado para o ambiente de contratação regulada daquelas empresas que tiveram ação na justiça os 15 megas reconhecer que declarando os 15 megas em todos os leilões do período A0 A-1 de 2013 e A0 de 2014 apenas colocando num campo equivocado e no final a onda de calor provocada em Santa Catarina baseada no princípio da imprevisão e da força maior o reconhecimento de 36 megas por essa teoria da imprevisão bem diretores de forma rápida até né essa é a exposição dos motivos que fazem a Celeste apresentar um recurso administrativo na nosso entendimento os 2 megas a área técnica já reconheceu os 15 megas houve a intenção da empresa realmente de declarar e no 36 megas com base na teoria da imprevisão da força maior pediu reconhecimento por fator de natureza muito obrigado convido o doutor Cristiano Logrado representante da Celpa bom dia então obrigado a todos pela oportunidade indo aqui no caso da Celpa a gente está quando fechamos o ano de 2014 a Celpa tinha passado boa parte do ano buscando comprar um pouco mais de 6 megawatts médios para complementar a necessidade do seu mercado e não foi capaz de comprar isso em grande parte por conta da situação de crise que foi o ano de 2014 um ano absolutamente excepcional isso equivale a cerca de 0,6% do meu mercado mas curiosamente nesse momento atual a gente está discutindo algo próximo de 22 megawatts médios então um número que originalmente eram 6 megawatts médios ao longo da discussão ele foi mudando com o tempo e hoje a gente está falando de 22 megawatts médios e os pontos principais aqui são a mudança dos montantes de contratos de geral houve uma reinterpretação de algumas coisas ao longo do tempo uma coexistência simultânea de sobrecontratação e exposição em voluntárias e o último ponto que eu já comentei é a situação excepcional do setor que foi vivenciado em 2014 na verdade 13, 14, 15 e acho que agora em 16 é que os efeitos do MP579 estão indo para o sentido inverso tem o histórico da questão a gente está discutindo isso desde 2014 então e acho que um ponto para destacar aqui na verdade é a questão depois que o despacho de 2042 foi publicado reconhecendo 144 megawatts médios de exposição involuntária para a CELPA a gente teve a CCE foi rodar o MCSD Expos e curiosamente ela teve que rodar duas vezes numa primeira versão houve exposições para a CELESC CELPA ser o TINZ Lite e se entendeu que houve um problema e aí novamente se rodou e nessa segunda rodada apenas a CELESC estava exposta a CCE chegou a formalizar uma carta para a NEL indicando o resultado desse segundo MCSD ou seja na visão da CCE não haveria para a CELPA exposição supostamente voluntária em 2015 um ponto importante já foi comentado pelo Tiago realmente é o despacho 1466 que retificou o despacho anterior em função da questão de geral e o ponto é que curiosamente com isso a exposição cai cerca de 7% em voluntária e a supostamente voluntária cresce quase 80% então isso motivou o segundo recurso da CELPA em cima desse elemento avançando um pouco só para lembrar a energia para suprir 2014 ela foi em grande parte comprada em 2009 no Ilão A-5 em 2011 no Ilão A-3 é onde a gente tem a questão da CELPA chegou a receber 7 MW além do que tinha pedido aqui um ponto a se destacar é que mais ou menos em outubro de 2013 foi publicado um despacho que ajustou os montantes de contratos de geral esse despacho ficou vivo ao longo de todo o período de 2014 então assim eu tomei as decisões 3 e 5 anos antes acerca do montante de energia em situações de normalidade do setor vendo aí 2009 a 2012 MCSDs em suas várias versões e os leilões de ajustes permitiam que eu comprasse energia de forma tranquila eu tive negociações da ordem de 500 MW dentro desse período aí a própria resolução 508 de 12 que foi retificada agora mas que na época permitia troca de contratos entre distribuidoras já também operava a situação vivenciada em 2013 e 2014 foi absolutamente atípica eu não tive nenhum MCSD rodou dentro desse período impossível falar em troca entre distribuidoras e aí o ponto fundamental o MCSD ele é um mecanismo de troca a premissa fundamental dele é que algumas empresas vão ter desvios de projeção para cima e outros para baixo alguém vai ter acesso alguém vai ter falta a MP579 criou um cenário em que praticamente todo mundo tinha falta de energia ou seja a premissa básica fundamental para que o MCSD operasse deixou de existir e com isso nessa ocasião a gente discutia 12 megawatts médios com a ANEL aí depois veio a questão de geral e geral o ponto fundamental aqui é que o despacho 3588 de 2013 alocou da própria ANEL alocou para as distribuidoras em termos de geral em termos de 1070 megawatts médios o despacho em si realmente quem leu o despacho não interpreta nada disso é uma tabela enorme lá com um cronograma de entradas de obras mas a própria ANEL depois emitiu dois ofícios para a CCE esclarecendo esse ponto de onde saiu a sazonalidade de contratos de 2014 e esse despacho ficou em vigor ao longo de 2014 todo em 15 houve uma retificação desse melhor o despacho 3588 foi revogado e foi substituído pelo despacho 1249 e por fim que reduz na verdade o montante de 1070 para 1040 mas de forma alguma retorna para o valor original de 831 megawatts médios só agora a nota técnica 147 de 2016 é que diz o despacho 3588 foi revogado então o que vale é o montante original mas ele ficou em vigor durante todo o ano de 2014 e só essa mudança significa uma redução de 20% do montante de contratos de geral a questão da sobrecontratação involuntária e da exposição involuntária simultaneamente o ponto fundamental aqui é estávamos com a exposição involuntária em 2014 isso ninguém tem dúvidas de que isso de fato aconteceu e para ter a minha exposição involuntária reconhecida o ponto fundamental é máximo esforço ou seja buscar comprar em todos os mecanismos disponíveis para chegar a cumprir a minha obrigação de estar na faixa acima de 100% de cobertura contratual e a CELPA de fato fez isso em todos os mecanismos disponíveis a gente fez isso daí mas fomos surpreendidos com a interpretação de que nós também teríamos em 2014 uma sobrecontratação involuntária eu tinha então simultaneamente e mais ainda dessa sobrecontratação involuntária foi reconhecida pela ANEL tanto é que ela foi ajustada fez um ajuste na minha exposição involuntária só que para ter sobrecontratação involuntária reconhecida eu deveria buscar me desfazer desse acesso de energia coisa que definitivamente eu não fiz ao longo de 2014 se eu tivesse tenho certeza que se eu tivesse deixado de entrar pelo menos em um MCSD de 2014 não declarado uma compra minha exposição involuntária teria sido zerada mas eu não entrei em nenhum mecanismo buscando devolver 7 megawatts médios que era o que eu supostamente teria de sobrecontratação involuntária e mesmo assim essa sobrecontratação involuntária está sendo reconhecida é como se eu tivesse feito simultaneamente o máximo esforço de vender energia e o máximo esforço de comprar energia ao longo do ano de 2014 nos parece uma incoerência conciliar esses dois máximos esforços dentro de um mesmo ano ou eu faço o máximo esforço para comprar energia ou eu faço o máximo esforço para me desfazer dos contratos e ter uma sobrecontratação involuntária reconhecida as duas coisas simultaneamente não me parece algo possível de ser feito então assim basicamente são esses três pontos mais importantes dentro do pleito que está sendo colocado pela CELPA então a gente teve aí uma situação absolutamente atípica em 2014 na verdade uma situação que começou em 2013 2014 e 2015 também foi afetado em que foi basicamente impossível fazer uma compra de um montante irrisório de energia a gente está falando de 6 megawatts médios no caso da CELPA se a questão de geral e da sobreposição e exposição simultaneamente forem esclarecidas e mesmo assim não foi possível comprar essa energia numa situação de normalidade a CEMAR que está dentro do próprio grupo econômico teria condições de transferir 6 megawatts médios para a CELPA a real exposição de 2014 então assim quando você pega geral que tem um processo judicial ainda em andamento ainda é um fato e incerteza mesmo já tendo passado dois anos aí a gente ainda sabe não sabe exatamente quais são os montantes de contratos de geral ainda que por um lado eu tenha o seguinte eu tinha um despacho da ANEL dizendo exatamente qual era o montante de contrato que deveria ter sido usado e que foram usados em todas as liquidações da CCE daquele ano a existência simultânea de excesso e falta de energia eu comentei na nossa concepção não é possível fazer o máximo esforço para garantir o reconhecimento das duas simultaneamente ou eu faço o máximo esforço para ter a exposição reconhecida ou eu faço o máximo esforço para ter a sobrecontratação reconhecida e ao fazer o máximo esforço para ter a exposição reconhecida que é comprar em todos os mecanismos automaticamente eu não posso ter uma sobrecontratação porque entrar comprando significa aquela energia que está lá no seu portfólio de contratos você precisava então aquilo é mais uma sobrecontratação involuntária ela agora faz parte do seu portfólio que é o que aconteceu em 2014 então assim o nosso pedido básico de antitudo que foi colocado é que toda essa exposição de 2014 seja considerada como involuntária dois componentes geral e a existência de subsobcontratação por motivos bem pontuais e o restante por conta da situação excepcional que foi o ano de 2014 obrigado então convido o doutor Marco Delgado representante da Abrad Bom dia senhores diretores demais presentes o ponto que nós gostaríamos de destacar é bem específico já foi colocado várias informações pelos representantes que me antecederam os casos específicos e o caso geral e o que a Abrad gostaria de destacar é sobre essa questão da retificação dos valores e o ponto é essa retificação deve ser feita por um assunto que ainda vai gerar uma decisão definitiva então possivelmente o que está se discutindo hoje sobre esses valores que estão considerados no despacho 2642 se não me frage a memória poderá ser revisto mas se tiver que ser revisto nesse momento quando nós já temos algumas informações mais sólidas a questão fica deve ser retificado com um valor que naquela ocasião era com base em uma decisão liminar judicial que é o que foi o caso desse despacho que está em questão ou deveria ser retificado com base nos valores da decisão administrativa final dessa agência tomada nessa reunião com esse colegiado que inclusive é base de conteúdo da ação da procuradoria para fazer valer a decisão da agência acho que é a segunda é por isso que apresentamos então nosso recurso que a retificação se deve ser feita deve ser feita utilizando o valor que da base que foi definido por essa diretoria como decisão final administrativa e da base para a procuradoria poder atuar em juízo nessa lide é esse que é o nosso ponto de destaque obrigado obrigado procuradoria a procuradoria analisou os recursos por meio do parecer 178 de 2016 tendo apresentado algumas premissas jurídicas a fim de subsidiar a deliberação da diretoria primeiramente cabe ressaltar que obrigação legal da distribuidora gerenciar os montantes de aquisição de energia para atendimento do seu mercado é a distribuidora quem está à frente do negócio e conhece seu respectivo mercado então da mesma forma por ser uma obrigação da distribuidora as normas setoriais acabam por incentivar a concessionária possuir nível de contratação de energia superior à necessidade de sua carga de modo a que não fique exposta aos preços do mercado de curto prazo e aplicação de penalidades então sobre esse aspecto não merece ser acolhida a tese de que por ter sido 2014 um ano atípico marcado por uma situação de subcontratação generalizada das distribuidoras deveria ser reconhecida a exposição contratual involuntária também não se verifica espaço para que se reconheça a exposição involuntária de distribuidoras em razão da ineficácia dos instrumentos de gestão de risco em especial o mercado de compensação de sobras e déficits e leilão de ajustes que são instrumentos que servem para mitigar e não neutralizar o risco de sub ou sobcontratação do mesmo modo devem ser rejeitadas as alegações referentes ao crescimento de carga provocado pela migração de consumidores e aumento de consumo devido a uma forte onda de calor que atingiu a área de concessão equívocos no preenchimento de declaração de leilão e aqui a procuradoria não identificou um erro material ou formal ao que parece foi que a empresa se esqueceu de declarar o montante esquecimento que não caracteriza erro no sentido jurídico do termo do termo então enfim tais fatos não justificam a transferência do ônus financeiro de uma exposição que segundo a regulação vigente deve ser considerada voluntária aos consumidores em suma para que haja reconhecimento de exposição involuntária necessário se faz demonstrar que a frustração de compra se enquadra nos termos do artigo 4º inciso 1º da resolução 453 de 2011 o que não ocorreu no presente caso portanto a procuradoria reitera o parecer 178 de 2016 opinando pelo conhecimento e desprovimento dos recursos mantendo-se em colme o despacho 2642 de 2015 inicialmente cumpre registrar que os recursos da CELPA e da CELESC-D contra o despacho número 2642 e da CELPA e da Light em face do despacho 1466 foram tempestivos e atendem aos demais requisitos legais de admissibilidade de modo que merecem ser conhecidos o recurso e a petição da Abrade por outro lado não serão conhecidos por ausência de legitimidade em combater despacho que estabelece de forma concreta individualizada a exposição involuntária de agentes de distribuição em relação ao mérito dos recursos apresentados contra o despacho 2642 a CELPA requereu a revisão do despacho em questão de forma que o valor de 144,41 megawatts médios de exposição involuntária seja alterado para 156,92 respeitando-se o montante contratado de geral revogando-se o despacho 1466 ou subsidiariamente que ao menos o montante de 7,11 relativo ao leilão único isolado de a menos 3 não fosse considerado exposição voluntária uma vez que a apuração de sobrecontratação e exposição voluntária deve ser realizada em bases anuais que respeitando-se a determinação do decreto 5.163 art. 39 parágrafo 7 com reconhecimento do montante 6,19 megawatts médios como compra frustrada do leilão a 1 de 2013 quanto a CELESC essa requereu a cautelar para afastar as penais da CCE até a decisão do recurso o reconhecimento de erro material no preenchimento da declaração necessidade de energia do leilão a menos 1 de 2013 no montante de 15,818 reconhecimento do calor excepcional em Santa Catarina e a consequente declaração de 36,2 megawatts médios de exposição involuntária e no que diz respeito ao despacho 1466 a CELPA requeriu a revogação do despacho de modo a manter para funcionar a exposição de 23,69 megawatts médios referente ao CCR de geral como anteriormente previsto e informado por essa agência atendendo inclusive as determinações constantes do processo judicial 5.583 30 2015 401 000 de Rondônia e ao princípio da segurança jurídica e o posicionamento dessa agência quanto ao atendimento pela CELPA do princípio de máximo esforço de modo a reconhecer o valor adicional de 12,51 disposição involuntária da concessionária em razão dos argumentos trazidos no presente recurso ou subdiariamente o montante 7,11 considerando a sobrecontratação da recorrente pela NEL a LITE por sua vez requeriu a revogação do despacho 1466 ou alternativamente sua suspensão e caso não fosse possível atender aos pedidos contidos no item acima que fosse desconsiderado do despacho 1466 para que não venha seja a aplicação de penalidade contida no artigo terceiro do decreto 563 para fins de repasse tarifários para facilitar a clareza e evitar repetições já que muitas das questões impugnadas são comuns a muitos recursos a análise será organizada por assunto e não por recurso então em relação a inoperância do mecanismo de compensação de sobras e déficit que está presente no recurso da Celesc e da Celpa as recorrentes alegam que no ano 2014 ocorreu no evento que acabaram por reduzir o nível de contratação das distribuidoras acarretando consequentemente a ineficácia dos instrumentos de gestão de risco em especial o mecanismo de compensação de sobras e déficit e os acordos bilaterais de transferência de posição contratual previsto na resolução normativa 508 alegam ainda que o quadro teria sido agravado pela oferta suficiente de energia nos leilões a menos 1 e pela frustração nos leilões de ajuste em razão do elevado patamado preço de liquidação de diferenças e dos critérios de repasse dos custos desse tipo de contratação no entanto creio não assistir razão às recorrentes corroborando o que já foi explicitado inequivocamente na nota técnica 257 e no parecer 178 é da essência do MCSD a sua imprevisibilidade somente a processamento do mecanismo se houver sobra de energia não havendo sobra os MCSD não são processados e portanto a questão de energia nesse mecanismo não tem como ser considerada um direito das distribuidoras não há ignorância dos agentes quanto ao fato de que o processamento do mecanismo depende de que agentes de distribuição com sobras ou déficit de contratação estejam dispostos a efetuar trocas por meio deste mecanismo ou seja mesmo que haja sobras é necessário que o agente deseje declarar essa sobra no MCSD fica claro portanto que o MCSD é uma oportunidade não um direito de o agente acertar algum desvio de sua necessidade de energia em relação à realidade da carga que vem experimentar por isso não pode o agente contar com a infalibilidade do mecanismo cabendo-lhe buscar aprimorar a gestão de suas necessidades de forma a reduzir sua dependência a isso quanto a alegação de ter havido oferta insuficiente leilão a menos um ou de que os leilões de ajuste foram prejudicados pelo elevado patamar do PLD e pelos critérios de repasse esse tipo de contratação há que se esclarecer que isso não seria causa de prejuízo da distribuidora isso porque a frustração na declaração de compra nos leisões de energia existente limitada a montante e reposição é tratada como exposição contratual involuntária e nessa medida garante a neutralidade da distribuidora em face aos custos de aquisição de energia no mercado de curto prazo em relação à impossibilidade com a existência de sobrecontratação e exposição involuntária está presente no recurso da CELPA a CELPA solicita que os montantes recebidos além do que foi declarado pelas distribuidoras no leilão a menos 3 de 2011 a sobrecontratação involuntária sejam contabilizados em base anual e não a cada leilão a seu ver teria havido determinação de sobrecontratação de forma individualizada e disposição involuntária na base anual de 2014 na sua argumentação a CELPA defende que como se apura anualmente tanto o cumprimento da obrigação de contratação de 100% do laço distribuidoras e as suas exposições contratuais involuntárias para fins de repasse são avaliadas sempre em relação ao final do ano civil isto é anualmente então por interpretação sistemática a apuração de exposições sobre contratações às distribuidoras deveriam também ser efetuadas com periodicidade anual sobre este ponto a superintendência esclarece que para a apuração do saldo final de contratação é considerado o balanço líquido de todos os eventos capazes de justificar a exposição involuntária positiva ou negativa primeiro para o universo de contratos de energia nova e depois para os contratos de energia existente visto que os critérios para a verificação do princípio de máximo esforço são distintos somente então se procederia a apuração do saldo líquido final que considera tanto a contratação de energia nova quanto a de energia existente assim verifica-se que não há que se falar na coexistência de exposição involuntária positiva e negativa visto que a devida apuração do resultado líquido é realizada a questão de fundo que deve ser analisada aqui é se a forma de apuração nos valores de contratação deve refletir os critérios de verificação do atendimento ao princípio do máximo esforço de contratação considerando que os mesmos são específicos para cada modalidade de contratação e a meu ver a resposta é sim não cabendo acolher os argumentos da recorrente esse assunto ele é bastante complicado me deu muito trabalho para entender e o fato ficou até bastante claro na exposição do representante da CELPA é que a recorrente deseja que uma vez que o resultado final foi a exposição negativa aquele evento de exposição voluntária positiva não fosse considerado para abatimento mas fosse considerado como é o que aconteceu e a partir daí passa a fazer parte do portfólio normal e o que a ANEL procede e é feito assim já há bastante tempo é um ajuste das posições positivas e negativas isso é computado conforme o tipo de contrato para exatamente verificar o resultado final porque há consequências se for positivo também então não pode ser simplesmente esquecido o que ocorreu então é feito um balanço não há coexistência não há impacto de restrição de repasse simultâneo em relação ao calor excepcional então portanto agora presente no recurso da CELESC D a CELESC alega que a área de concessão teria sofrido o impacto de uma foda monta de calor que afetou drasticamente seu consumo nos primeiros meses de 2014 o que teria resultado em uma grande exposição no mercado de curto prazo argumento que o crescimento do consumo foi cerca de duas vezes acima do maior crescimento histórico registrado e mais de quatro vezes maior do que o crescimento projetado adicionalmente o agente apresentou eu escrevi aqui 55 ele disse hoje que eram 58 decretos de situação de emergência no estado de Santa Catarina decorrendo de calor severo verificado em diversos municípios um laudo meteorológico do órgão ambiental do estado juntado aos autos também atesta a anormalidade da situação climática ocorrida mais especificamente o consumo registrou crescimento de 2,43% em 2013 e de 6,7% em 2014 já em 2015 houve crescimento negativo da ordem de 2,37% de qualquer modo que a CLSQD deixa patente é que não houve inéficia por sua parte ao projetar o mercado apenas que o crescimento foi muito maior do que o esperado com tudo isso a sua intenção demonstrar que a volatilidade do mercado nesse período escapando do esperado e mostrando comportamento errático seria motivo suficiente para justificar que a exposição verificada deveria ser considerada como involuntária da minha percepção no entanto crescimento de carga anormais em funções de questões climáticas não fazem parte da área extraordinária nos percalços com a exploração do serviço não se pretende aqui diminuir a gravidade do fato mas apenas estabelecer que sua ocorrência não pode ser caracterizada como extrema e imprevisível para efeitos do recurso desejado ao contrário oscilações de temperatura ainda que fortes são plausíveis de acontecer em algum momento o que me parece que a Celeste que dê confiante da sua projeção de mercado cresceria apenas o projetado e que esse crescimento poderia ser atendido sem novas contratações de energia deixou de participar do leilão a menos 3 de 2011 com a alta do consumo e a falta de energia disponível no MCSD verificado em 14 a empresa não teve como alcançar lançar a mão do mecanismo em seu socorro e ficou exposta em aproximadamente 36 megawatts médios assim a meu ver está caracterizado aqui o risco do negócio que todo empreendedor não desconhece e para o qual deve estar prevenido cabe ao agente agir com a prudência e previdência necessárias para fazer frente aos eventos como este dos quais em última análise devem ser assumidos pelo prestador de serviço e não pelos consumidores em relação ao retorno dos consumidores só a CR que está presente no caso da Celeste a Celeste D deseja ver excluída do montante de exposição voluntária que lhe foi imputado de 2 megawatts médios referência ao retorno de 5 consumidores especiais ao seu mercado cativo antes do prazo de 5 anos a SR e MSGT se manifestaram inicialmente sobre a questão pugnando pela rejeição da argumentação por considerar que a Celeste D teria recebido os consumidores voluntariamente ocorre que a Celeste D fez juntar os autos a documentação suficiente para comprovar que 3 dos consumidores especiais não teriam votado ao mercado cativo mas apenas encerraram suas atividades e para os demais o retorno ao mercado cativo decorreu de decisões judiciais a SR e MSGT em análise das informações concluíram que o retorno dos consumidores não se deu por vontade da Celeste e com o partido desse entendimento importante a Celeste D faz jus aos 2 megawatts médios de exposição involuntária que haviam sido inicialmente esglosados em relação a declaração da compra frustrada do leilão a menos 1 de 2000 a menos 0 de 2013 e o erro material na intenção de compra do a menos 1 de 2013 que também é do recurso da Celeste a Celeste se reexigna com o fato de Anel não ter considerado como exposição involuntária o montante correspondente às compras frustradas no leilão dos leilões anteriores ao a menos 1 de 2013 tendo em vista que a declaração desse certame não ter ocorrido em campo específico a Celeste argumenta que o montante da energia correspondente às contratações tido como facultativo não acarretaria exposição involuntária ordinariamente de modo que a ausência de sua declaração não pode ser considerada como excludente do critério de máximo esforço na forma do artigo 6º da resolução 453 pois quando esse positivo normativo faz menção aos artigos 11 e 19 do decreto impõe somente a declaração sobre o montante da reposição dos leilões de energia existentes da minha parte essa interpretação é equivocada e nesse sentido traga a colação esclarecedora da procuradoria a seguir o raciocínio de que a contratação de energia referente às compras frustradas em leilões de empreendimento existentes anteriores é facultativa e por esse motivo não acarreta reconhecimento da exposição contratual involuntária não haveria interesse recursal uma vez que o fato da declarar ou não a necessidade de contratar esses montantes seria indiferente já que sempre a exposição associada a declaração deveria ser considerada voluntária e não involuntária a procuradoria informa ainda que em complementação a seu recurso a Celeste alterou sua tese recursal passando a defender que na verdade teria havido erro material na declaração na intenção de compra do leilão no entanto creio que o fato de haver nova tese não invalida a análise do recurso ao contrário agrega já que o que se deseja em última análise é a busca da verdade real administrativa a solução da questão no entanto depende da avaliação se houve no caso concreto atendimento ao requisito do máximo esforço por parte da Celeste a justificar que a exposição foi involuntária consoante isso passa a avaliar se de fato teria havido erro material nas declarações da recorrente a Celeste declarou no leilão a menos uma necessidade de 15,818 megawatts médicos como energia de reposição pela exposição decorrente da insuficiência de cobertura pela energia oriunda das cotas estabelecidas na lei de 12.783 para atendimento dessa energia de reposição sem cobertura foi feito o leilão a menos zero no formulário de declaração necessidade de necessidade de energia deste leilão a Celeste declarou sua necessidade de reposição de 15,818 no campo montante de reposição item integrante do quadro de contratação prioritária no campo contratação facultativa a recorrente pediu uma quantidade de 102.872 megawatts médicos o leilão a menos zero foi realizado em junho de 13 mas não houve oferta de energia em razão disso em dezembro de 13 foi realizado o leilão a menos um de 2013 de plano observa que houve alteração no formulário de declaração de necessidade do leilão a menos um em relação a menos zero o leilão a menos um de 13 o campo referente a declaração da compra de energia de reposição frustrada do leilão a menos zero que gerava direito à exposição involuntária foi deslocado no quadro montante de reposição para o quadro contratação facultativa no formulário oficial preenchido pela Celeste para o leilão a menos um observa que essa declarou o total de 18,774 megawatts médicos de contratação incremental no entanto deixou em branco o campo relativo a compra frustrada de energia de compra frustrada em leilões de energia existentes é justamente essa questão do erro material apontado pelo recorrente tivesse ela preenchido o campo 2A em vez do campo 1 e do campo 3 teria direito a uma exposição involuntária adicional de 15,818 o erro pode ser decorrido do fato de que no novo formulário utilizado pelo A-1 a informação quanto a energia de reposição por compra frustrada está no item contratação facultativa enquanto no formulário do leilão A-0 estava no item montante de reposição com isso pareceu a gente que a natureza da energia havia mudado considerando não se tratar mais de energia de reposição a gente redistribuiu a energia frustrada nos campos 1 e 3 o que resultou na avaliação pela ANEL de que esse teria propositadamente deixado de se interessar pela reposição esse arquivo interpretativo que resultou no erro material foi sanado na declaração do leilão A-0 de 2014 quando então a CELESC-D entrou com 15,818 frustrados na compra de energia do leilão A-0 no campo 2A da contratação facultativa Não há indícios de que a ação possa ter sido outra que não um erro já que o agente em nada se beneficiaria dos resultados ao contrário no ambiente hostil e de escassez como foi verificado em 2014 qualquer ação não conservadora poderia ter resultados nefastos de tudo o posto não considero que a CELESC-D tenha deixado de empreender seus melhores esforços ainda que tenha agido em erro ou fez com o propósito de atender as determinações legais e regulamentares apenas se equivocou em suas interpretações e encaminhamentos e suposto face à natureza do equívoco cometido pela CELESC-D considero que se deve considerar mais 15,818 megawatts médicos como exposição involuntária em favor da distribuidora neste ponto é preciso que se diga que inobstante a questão ter sido esclarecida como erro de julgamento que induziu um erro material é preciso que se ressalte que erros poderiam ter sido evitados se a distribuidora tivesse uma atuação prévia mais assente à gravidade da questão a ação mostra que a CELESC-D tem fragilidade em seus procedimentos que necessitam de reparos imediatos a CELESC-D alega ainda que apresentou declaração para os demais ritos de contratação facultativa como 0,5% da carga da distribuidora exposição de que trata o parágrafo 3º artigo 3º parágrafo 7 do inciso 4 decreto 5.63 e atendimento aos consumidores especiais que retornaram ao mercado da distribuidora no entanto conforme esclareceu a SRM e a SGT o 0,5% da carga não gera direito à exposição involuntária já decidido pela diretoria da ANEL em sede do despacho 1.255 de 2015 quanto ao pedido de reconhecimento de exposição à voluntária decorrente do aumento da carga das cooperativas de letrificação rural que passaram a comercializar a energia de usinas conectadas em seu sistema de distribuição que antes abatia a carga das cooperativas destaca-se que o tema já havia sido analisado para a Nota Técnico 214 da SRM e SGT e não obstante destaca-se que duas dessas cooperativas possuem contratos de permissão para a prestação de serviços por distribuição de energia elétrica assim sendo elas são consideradas agentes de distribuição e portanto a S&C poderia ter declarado a energia necessária para atender o aumento da carga desses agentes pelo menos 1 de 13 o que também não ocorreu então agora em relação ao impacto da OGAE geral que está presente nos recursos da CELP e da Light na Nota Técnico 147 a SRMSGT informa a necessidade de retificação da exposição involuntária com o Santo Espaço 2.642 e o quadro a seguir apresenta a comparação entre a exposição involuntária exclusivamente decorrente do atraso da OGAE geral como calculado no Espaço 2.642 e no Espaço 1.466 para as duas empresas então a exposição involuntária da CELPA cai de 23,9 para 14,12 e a da Light cai de 13,6 para 8 a Nota Técnico esclarece que a exposição involuntária decorrente do atraso geral apresentada no Espaço 2.642 teria levado em consideração os efeitos do Espaço 3.581 de 2013 examinando a cronologia dos fatos observe que em 13 o montão de energia considerada para geral passou de 445 MW para 831 já em consequência do Espaço 3.588 a energia de geral passou a ser considerada como 1.070 com base nesse novo valor de entrega da Águia-Giral a CCE atribuiu a CELPA um montante de 44,32 MW considerando o disposto no Espaço 3.588 a partir de 2015 outras mudanças ocorreram primeiramente houve a revogação do Espaço 3.588 pelo Espaço 1.249 a energia devida pela Águia-Giral passou então a ser de 1.040 o que redundou nos 12,51 da exposição voluntária conforme constante do Espaço 2.642 na sequência a ANEL passa a considerar a obrigação de entrega da Águia-Giral no montante de 831 o que majora a exposição voluntária da CELPA conforme o Espaço 1.466 sabe que as vindas e vindas do regulador decorrem de determinações constantes de decisões judiciais nada obstante parece claro que o agente não pode ser prejudicado por essa inconstância seu planejamento bem ou mal foi feito considerando a energia de geral estabelecida na época pela CCE e alocada a CELPA em 44,37 MW a CELPA argumenta que a recente alteração na exposição involuntária decorre de ANEL ter alterado as bases iniciais da contratação na Goiás-Giral estabelecidos no despacho 3588 entende que fez toda sua estratégia de contratação considerando uma base e agora não pode ser punida com a alteração dessa base a fortior o que transforma o passado em algo incerto nesse sentido considero que a análise da exposição deve ser realizada com base nos 12,51 megawatts médios estabelecidos inicialmente objetos do primeiro recurso a mesma análise vale para a Light então como conclusão de tudo que foi dito nesse voto o recurso a petição da BRAD em face dos espaços 2642 e 1466 não devem ser conhecidos por ausência de legitimidade o recurso a CELESC para o despacho número 2642 deve ser conhecido e ter seu mérito parcialmente provido de modo a considerar mais 2 megawatts médios como exposição involuntária relativa à cessação de atividades e retorno ao mercado criativo de consumidores especiais e considerar mais 15,818 megawatts médios como exposição involuntária em razão do reconhecimento de erro no preenchimento da declaração de necessidades de energia do leilão a menos 1 de 2013 o recurso da CELPA frente ao despacho 2642 deve ser conhecido e ter seu mérito improvido e os recursos da CELPA e da Light frente ao despacho 1466 devem ser conhecidos e ter seu mérito parcialmente provido no sentido de não aplicar a retificação dos valores de exposição involuntária feitos pelos despachos 1466 para efeitos do cálculo da exposição involuntária das recorrentes e para efeitos de aplicação de penalidades no âmbito da CCE pelo exposto com esse processo 48500 0024 25 2015 de 73 voto por não conhecido o recurso da petição interposta pela BRAD em face do despacho 2642 de 2015 e 1466 de 2016 por ausência de legitimidade conhecido o recurso interposto pela CELESC ID em face do despacho 2442 para o numérito dar e passar ao provimento de modo a considerar mais 2 megawatts médicos como exposição involuntária relativa à cessação das atividades e retorno ao mercado aplicativo de consumidores especiais e considerar mais 15,818 megawatts médios como exposição involuntária em razão do reconhecimento de erro no preenchimento da declaração de necessidades de energia para o leilão a menos 1 de 2013 conhecer do recurso interposto pela CELESC em face do despacho 2142 para o numérito negar o provimento e conhecer do recurso interposto pela CELESC e pela LITE frente ao despacho 1466 de 2016 para o numérito dar e passar o provimento no sentido de não aplicar a retificação dos valores de exposição involuntária feita pelo despacho 1466 para efeitos de cálculo da exposição involuntária das recorrentes e para efeitos de aplicação de penalidades da CCE é o voto em discussão em um voto bem denso porque como foi colocado realmente além de abranger várias questões é um assunto realmente complexo mas só alguns comentários que eu acho que para quem é conhecedor profundo do assunto consegue acompanhar de maneira talvez mais completa mas alguns conceitos só para que todos compreendam quando nós estamos falando de exposição voluntária involuntária isso na verdade significa dizer que a empresa ao ficar exposta ela tem que liquidar essa diferença entre a carga e o que ela tem de contrato no mercado de diferenças e aí faz essa liquidação pelo valor do PLD isso não é indiferente não é uma questão de multa de penalidade é uma questão de quem paga o custo adicional da energia elétrica então se é uma exposição que nós aceitamos como voluntária essa diferença é colocada na tarifa e portanto o consumidor paga se a exposição é voluntária ou seja decorre de uma ação ou omissão da empresa essa diferença é arcada pela própria empresa portanto aqui é uma questão de alocação e aí é importante resgatar o que está estabelecido no contrato de concessão quer dizer essa questão do risco do mercado está contratado como sendo uma responsabilidade distribuidora e não é um risco só em anos normais é um risco que é da responsabilidade da distribuidora gerir o seu próprio mercado ela como disse o relator que tem a melhor conhecimento da sua área de concessão portanto das características do seu mercado e ela tem que realmente dentro dos mecanismos hoje disponíveis fazer o tal melhor esforço para manter-se contratada por isso que a legislação admite um nível certo nível de sobrecontratação para que ela não vamos dizer se não deixe de estar 100% contratada é uma obrigação contratual ilegal da distribuidora é claro que alguém pode imaginar que talvez esse risco não devesse ser alocado na distribuidora porque a essência do trabalho de uma distribuidora é prestar serviço de fio mas não é assim que está contratado como está contratado o risco é da distribuidora então de novo aqui não tem anel a prerrogativa de alocar para o consumidor alguma algum custo que foi decorrente da gestão desse risco que é de responsabilidade da distribuidora daí a questão do maior esforço então começando com relação a Celesc como foi já bem explorado aqui os três aspectos aquela questão da volta dos consumidores por uma imposição por uma decisão judicial eu acho que a convergência portanto da visão das áreas da manifestação do representante da empresa e da proposta do relator também concordo com isso que há nesse caso não decorde uma ação ou omissão da empresa ela não tem tinha como gerir isso foi imposto pela justiça uma volta uma obrigação da Celesc recepcionou esse consumidor então eu entendo também que aqui devemos classificar como uma exposição involuntária ou seja não depende da vontade da empresa com relação ao erro eu acho que aqui tem realmente uma uma questão bastante subjetiva se poderia considerar ou não mas eu acho que a linha que o relator propõe eu também concordo e eu só reforço e acrescento assim porque se ela tivesse declarado de maneira correta no A0 de 2013 que foi o primeiro lá não faria a menor diferença porque não ofertou energia naquele leilão então ela não trouxe nenhum prejuízo para o consumidor em função do erro então nesse sentido eu acho que reforça a tese que aqui não há por que também não reconhecer como uma exposição involuntária mas é relevante o tópico que o que o relator colocou lá que é importante que a empresa tenha uma especial atenção com relação a esse formulário por mais complexo que ele seja porque não é indiferente se houvesse sucesso no A0 daquele ano aí teria um impacto importante para o consumidor a questão seria talvez um pouco mais complexa para ser resolvida e finalmente a questão lá da da temperatura quer dizer do aumento da temperatura naquele período só para completar o raciocínio que eu falei lá no começo do meu comentário de que o risco é alocado para a distribuidora vamos imaginar uma situação inversa que houvesse uma queda importante da temperatura e por via de consequência houvesse uma redução importante na carga naquele ano que o PLD estava lá no teto como foi demonstrado certamente a distribuidora não viria e nem a ANEL tinha a prerrogativa de buscar capturar esse excesso de energia portanto o lucro pela liquidação pelo PLD para o consumidor isso também é uma alocação eu diria assim simétrica do risco ela tem o risco de perder também o risco de ganhar é dela então não tem como a ANEL quando tem uma situação que caracteriza uma perda é alocar para o consumidor e quando se fosse um ganho ela não tem o prerrogativo de capturar para a modicidade tarifária portanto é do agente então é de novo uma questão de alocação de risco o contrato aloca de maneira clara com as permissões do regulamento do contrato e do legal do que pode ser considerado involuntário que é o esforço que nós estamos fazendo eu também não concordo que essa variação do mercado em função de uma oscilação da temperatura possa ser considerado como involuntário portanto eu também concordo com o encaminhamento que dá o relator com relação a CELPA também eu acho que está bem bem explorado a questão e aí no que é comum da CELPA e da LAC eu também concordo com essa tese de que essa variação da energia alocada de geral em função de decisões judiciais e as decisões foram tomadas na época que estava vigente aquele espaço que me fugiu aqui o número não me parece razoável realmente no momento seguinte você modificar essa regra do passado porque não tem como a empresa mais reagir a isso então eu também acho que esse merece ser acolhido e o outro que é a questão do exposição e sobre a contratação aquela variação do nível de contratação o máximo esforço eu também acho que está bem endereçado aqui pela análise que foi feita do relator portanto eu tenho a mesma posição acompanho o raciocínio aqui que foi desenvolvido pelo doutor Thiago em votação eu voto com o relator também acompanho o relator eu também voto com o relator proclamo que a diretoria decidiu por não conhecer do recurso da petição interposta pela abrade em faça dos despachos 2.642 de 2015 1.466 de 2016 por ausência de legitimidade conhecer do recurso interposto pela Celesc D em faça do despacho 2.642 de 2015 para no mérito dar-lhe parcial o provimento de modo a considerar mais 2 megóte médio como exposição involuntária relativa a concessão de atividade de cessação de atividade de retorno do mercado cativo de consumidores especiais e considerar mais 15,818 megóte médio como exposição involuntária e razão do reconhecimento de erro no preenchimento da declaração de necessidade de energia para o leilão a menos 1 de 2013 conhecer do recurso interposto pela CELPA em faça do despacho 2.642 de 2015 para no mérito negar-lhe provimento e conhecer dos recursos interpostos pela CELPA e pela LITE frente ao despacho 1.466 de 2016 para no mérito dar-lhe parcial provimento no sentido de não aplicar a retificação dos valores de exposição involuntária feita pelo despacho 1.466 de 2016 para efeito do cálculo da exposição involuntária das recorrentes e para efeito de aplicação das penalidades no âmbito da CCE prosmuit da CELPA